11 12 12 13 14 15 16 17 17 21 23 25 25 26 27 26 27 27 27 27 29 28 30 E aí, Fernanda, filma. E aí, Fernanda, filma. Fala, alô. Vai ecoar. Vai ecoar. Você é você, minha voz. A minha voz. Só eu me pegava um de nós. Seu legal, eu aprendi. A janela da polícia interessa. Essa nação é esse. Vai, vai, vai. Hoje eu tenho acessória. A minha voz é de rolar. A velha roda de eu queiro sempre chama. Chucuto, cara. Meu brilhantura é estrela. Eu sou o brilhantura. Eu sou o brilhantura. Eu sou eu. Hoje eu tenho acessória. A minha água de eu queiro sempre chama. Chucuto, cara. Eu tenho acessória. Eu sou o brilhantura. Eu sou o brilhantura. Eu sou o brilhantura. Hoje eu tenho acessória. Oi! Hoje eu tenho acessória. Já é escutado todo dia. O Brasil está acessó. Você está acessó. Vou poder ensinar a sua maneira. Vem para outra, quando você tenta virar A sabedoria lá de novo, deixa-se voar de novo Vem para outra, quando você tenta virar Vem para outra, quando você tenta virar Por esse vento, quando você levando Era uma vez que o povo me demora, eu devo a decência Vem para outra história, quando você tenta virar Vem para outra deixa-se voar de novo, não descovar de novo Era uma vida, em uma luz em memória Vem para outra, quando você tenta virай Mas dusto, quando você A sabedoria lá de novo, não descovar de novo Vem para outra, quando você tenta virar Vem para outra, quando você tenta virar Essa vez, o mundo ganha o seu bem Toda a minha negação Pode revelar E nas escorrelas existe a confiança Toda a minha bênção 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 Eu me esqueço Eu me esqueço